Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Luhani, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desde já avisando pra quem acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos e deixe bastante like. Ah pessoal, pra você que gosta de aviação geral, você tá no canal certo! Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Alfa Delta, o final de base Alfa Delta, o final de base Alfa Delta, o final de base O final de base